Que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para o tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura da ata, a presença no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte proposição, da qual foi designado como relator. Projeto de lei nº 895-2015, no 1º turno, o deputado Cleitinho Azevedo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeto de lei nº 948-2015, 1º turno. Dispõe sobre deveres no recebimento de produtos viciados para reparos e estabelece as informações que devem ser fornecidas ao consumidor. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Em reunião anterior, foi adiada a votação a requerimento do deputado Cleitinho Azevedo, do parecer que opina pela rejeição. Relator, Cleitinho. Em votação. Os deputados que concordam com o parecer permaneçam como se encontram. Rejeitado o parecer, designa o novo relator. Elismar Prado. O Indáxio está em condições de emitir o seu parecer, Elismar. Sim, presidente. Então, vamos embora. Então, vamos embora, gostei. No espírito aqui do presidente, vamos acelerar, então. Vamos lá. O projeto tem análise de autoria do deputado Sargento Rodrigues, resultante do desequivamento do projeto de lei nº 3.69-2011. Dispõe sobre deveres no recebimento de produtos viciados para reparos e estabelece as informações que, nesses casos, devem ser fornecidas ao consumidor. Remetida a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, para análise preliminar, esta não emitiu o seu parecer no prazo regimental. Seguindo a proposição para esta comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 4º, alineado ao regimento interno. A matéria, sob comento, que já tramitou nesta casa, em duas legislaturas anteriores, PL 751-2007 e 3.216-2006, pretende estabelecer regras para os fornecedores relativas ao recebimento de produtos defeituosos encaminhados por consumidores para reparos, conforme assegura a Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Na justificação da proposição, é assinalado que o consumidor que identifica vício no produto tem encontrado dificuldades em fazer prevalecer os seus direitos. Isso ocorre porque, nas raras vezes, quando decide entregar o produto para reparo, é impelido a levá-lo a um terceiro, o qual estaria encarregado pelo fornecedor de sanar o vício. Vê-se, pois, que o estabelecimento de venda é responsável pelo produto oferecido ao consumidor, não podendo abster-se disso. Assim, observe-se que a proposição em análise está em consonância com o sistema de proteção e defesa do consumidor, sendo oportuna a sua tramitação nessa casa. Conclusão, em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 948 de 2015. É esse o parecer, senhor presidente. Autor, deputado, sargento Rodrigues. Está reparado o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Graças a Deus. Projeto de lei 704-2015, primeiro turno. Dispõe sobre a proibição de realização no estado de eventos com bebidas alcoólicas liberadas. Open Bar. Autor, deputado, Roberto Andrade. Relator, deputado, Douglas Mello. Na sua ausência, convoca a relatoria. Solicito o prazo regimental. Passa para o tosse. Projeto de lei 2358-2015, primeiro turno. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos privados, saúde, exiberem tabela de preços dos servidores prestados aos usuários. Autor, sargento Rodrigues. Relator, deputado, doutor Wilson Batista. Indato, se está em condições de emitir o parecer. Pois não, presidente. Fique à vontade. De autoria do deputado sargento Rodrigues, o projeto de lei número 2358-2015 pretende obrigar os estabelecimentos privados de saúde a exibirem tabela de preços dos serviços prestados aos usuários. Publicado no Diário Legislativo, de 4 de julho de 2015, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça de Defesa do Consumidor e Contribuinte e de Desenvolvimento Econômico, para receber parecer nos termos do disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A fundamentação, a proposição e análise objetiva obrigar os estabelecimentos privados de saúde a exibirem tabela de preços dos serviços prestados aos usuários, justificando o autor que muitas vezes os pacientes são surpreendidos com débitos altíssimos correspondente aos procedimentos médicos realizados, por não terem a exata noção dos valores praticados pelos fornecedores. Do ponto de vista de constitucionalidade e legalidade da matéria, é oportuno ressaltar que o Estado possui competência concorrente para legislar sobre a defesa da saúde e sobre o direito do consumidor, conforme disposto na Constituição Federal e na Constituição do Estado de Minas Gerais. É importante observar que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, qualidade e pressão, bem como os riscos que apresentem. Do Código de Defesa do Consumidor, se extrai a norma geral que permite, nos Estados, legislar de forma concorrente sobre o consumo de produtos e serviços. Nesta linha de raciocínio, colhe-se também no artigo 422 do Código Civil Brasileiro a noção sobre o princípio da boa-fé objetiva, que guia as relações contratuais privadas e que exige que ambas as partes observem, tanto na formação quanto na execução do negócio jurídico. Deveres de conduta, sobretudo em razão da lealdade que uma deve ter com a outra. No entanto, como determinados procedimentos médicos não são padronizados e dependem de aspectos individuais de cada paciente, não é possível que estes sejam contemplados na tabela de preços, motivo pelo qual apresentamos o substitutivo número 1 a este parecer, para refletir este aspecto da proposição. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 2358-2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Obrigo aos estabelecimentos privados de saúde a exibir a tabela de preços e serviços prestados aos usuários. Os estabelecimentos privados de saúde ficam obrigados a exibir, de forma clara, objetiva e ostensiva, em local de fácil acesso e grande visibilidade, tabela de preços detalhados dos serviços prestados aos usuários. A tabela que se refere a este artigo deve contemplar consultas médicas, diárias hospitalares, diárias de UTI e exames prestados aos usuários, com respectivos preços e custos administrativos cobrados. O descumprimento desse dispositivo nesta lei sujeitará o infrator às penalidades previstas no artigo 56 e 57 da lei federal, sem prejuízo das sanções previstas na legislação sanitária. Esta lei entrebigou na data de sua publicação. E este o parecer, presidente? Em discussão, o parecer. Incerre-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Com vontade. Presidente, eu queria apenas registrar aqui os meus agradecimentos ao relator, ao deputado Wilson Batista, até porque, por formação acadêmica, é da área de saúde, e entendeu exatamente qual era a nossa preocupação e a perspectiva sob a ótica do consumidor, de quem chega. E, obviamente, isso atende principalmente os mais humildes. Porque são os mais humildes, presidente, que estão afastados do processo de informação, são os mais humildes que não têm acesso a advogado, muitas vezes, acesso até à internet. Então, o deputado doutor Wilson, com certeza, pela experiência de vida e pela experiência profissional, e agora, porque cada um de nós trazemos uma experiência de onde nós viemos para dentro do parlamento. Por isso que o parlamento é plural e deve continuar sempre plural, porque aqui o pensamento não pode ser hegemônico, ele não pode caminhar na mesma direção. Então, quando você senta em uma comissão de cinco, sete deputados, você tem pessoas oriundas de estratos sociais diferentes e de atividades profissionais diferentes. Então, isso faz com que a grandeza do parlamento, o enriquecimento, é essa variedade, essa diversidade das ideias e das opiniões. Mas, doutor Wilson, faço aqui o registro, porque ele, com a sua experiência como médico, a sua experiência como... a sua visão enquanto operador da saúde e, obviamente, com certeza, atender os mais necessitados. Porque o médico que consegue atender os mais necessitados, ele consegue enxergar a grandeza desse projeto. É muito mais fácil para o cidadão mais humilde chegar em um determinado hospital, em um determinado consultório, em uma clínica, e falar, eu sei o que eu vou pagar. Porque nós que viemos de... Temos, presidente, nós que temos origem humilde, quando você chega em um determinado local, quando você não tem acesso à informação, a sua condição, a sua condição até de negociação, ela é reduzida pela própria estrutura do ambiente que impõe ali a você uma situação diferente e não vivenciada. À medida que o cidadão chegar à unidade hospitalar e ele perceber que há clareza na prática dos preços que estão sendo ali produzidos, colocados à disposição, fica muito mais fácil. Fica mais fácil para ele voltar, fica mais fácil para ele negociar, fica mais fácil para ele assumir os compromissos dele, sabendo que tipo de procedimento ele vai adotar diante daquele serviço médico prestado. Por isso, presidente, eu quero aqui realçar a visão do relator e agradecer pelo entendimento e pela compreensão que a matéria tem, principalmente junto aos mais necessitados. Projeto de Lei nº 2.500.2015, primeiro turno, dispõe sobre a burocratoriedade as empresas de telefonia fixa e móvel disponibilizarem em seus sites tabelas de serviços prestados e suas respectivas tarifas. Autor, deputado Sargento Rodrigues, relator, deputado Douglas Mello. Indago ao relator se está em condições de emitir o parecer. Estou apto, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, a todos também da TV Assembleia. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei nº 2.500.2015, fruto do desarquivamento do projeto de lei nº 4.317.2013, pretende obrigar as operadoras de telefonia fixa e móvel a disponibilizarem em seus sites tabelas de serviços prestados e suas respectivas tarifas. Publicado no Diário Legislativo de 26 de junho de 2015, o projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça e a esta comissão para receber parecer. Fundamentação, a proposição em análise objetiva obrigar as operadoras de telefonia fixa e móvel com atuação no Estado de Minas Gerais a disponibilizarem em seus sites tabelas de serviços prestados e suas respectivas tarifas. Em sua justificativa, o deputado assevera que a medida proposta tem como finalidade dar maior transparência aos serviços prestados pelas empresas de telefonia. A proposição em análise encontra-se em consonância com o sistema de proteção e defesa do consumidor fixado na Constituição de 88 e no Código de Defesa do Consumidor que estabelece o dever de informação por parte das empresas fornecedoras de produtos e serviços, motivo pelo qual é oportuna sua tramitação nesta Casa. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela aprovação do PL 2.500 barra 2015. Só antes de retornar para o senhor presidente, nós, em conversas aqui com a nossa equipe técnica, que inclusive nós temos que salientar o quanto a equipe técnica da Assembleia Legislativa, além de ser imbuída, é estudiosa. E aqui, a de defesa do consumidor de forma muito específica está para defender os interesses do consumidor. Nós chegamos a uma conclusão depois, claro, de estudar a matéria da importância da aprovação desse projeto, deputado Sargento Rodrigues. Até porque é muito difícil fiscalizar as operadoras de telefonia celular. Por que eu digo isso? Em cada local do Estado, em cada lugarejo, em cada município, em cada distrito, as operadoras agem de uma forma. É fácil notar isso. Às vezes, um morador que está em uma capital, ele paga o mesmo valor de um determinado morador que mora em um distrito, porém, não tem um sinal 4G. Tem uma internet mais lenta, tem um sinal falho. E para as operadoras de celular, infelizmente, isso não é levado em consideração a importância ali do consumidor. Então, quero aqui parabenizar o deputado Sargento Rodrigues e dizer que essa comissão, ela tem que estar atenta e continuar imbuída e estar atenta a fatos como esses. Porque todos os dias, deputado Cleitinho, quando uma operadora de celular anunciar um novo pacote ou um novo serviço de telefonia, aquilo pode, sim, estar com uma tecnologia agregada, pode ter, sim, uma comodidade agregada, mas pode ter a certeza que nós teremos também injustiças e má prestação de serviços junto com aquele produto que ela está oferecendo. A intenção dessa casa e a intenção aqui desse parecer e também desse estudo que foi feito é justamente reduzir o quanto mais as injustiças que são provocadas pelas operadoras de telefonia celular. Parabéns, deputado Sargento Rodrigues, pelo projeto e parabéns à Comissão de Defesa do Consumidor de forma especial também à nossa equipe técnica aqui pelo estudo. e, é claro, por tudo aquilo que nós chegamos a aprofundar no projeto. Em discussão, aparecer. Certo, essa discussão. Em votação, aparecer. Deputados, que a prova permaneça como se encontra. Aprovado. Pela hora, presidente. A vontade. Presidente, eu queria, da mesma forma, hoje não estou em processo de votação porque aqui eu sou um mero reserva do doutor Wilson. E o que a gente percebe aqui é que o deputado Douglas Melo também conseguiu entender o propósito de nossa iniciativa. Obrigar as operadoras de telefonia de telefonia de telefonia móvel, fixa e móvel, a disponibilizarem em seus sites tabelas de serviços prestados e suas respectivas tarifas, em que pese algumas pessoas pensarem contra, e a gente, pelo menos, talvez, o presidente da comissão, talvez, eu não estou aqui afirmando, mas pela posição de entender que o Estado deve intervir minimamente, eu realço aqui que não há, o deputado Douglas Melo trouxe aqui muito bem, como autor da CPI da telefonia móvel, nós sabemos o quanto, doutor Wilson, as empresas de telefonia móvel são recordistas, são campeãs, campeãs de denúncias, denúncias graves. Quando eu fui, não só autor e vice-presidente da CPI da telefonia móvel nessa casa, nós constatamos, e o pior, aquela agência nacional, a Anatel, como todas as demais agências, todas, a NTT, a Anatel, a Aneel, está aqui o deputado Elismar Prado que cansou de travar e continua travando brigas gigantescas, hercúleas, deputado Elismar Prado, em relação a Aneel, todas essas agências são um bando de picaretas, um bando de picaretas. Durante uma comissão parlamentar de inquérito, comissão parlamentar de inquérito, doutor Wilson, onde nós convidamos o superintendente da Anatel em Minas Gerais, ele se fez presente durante a audiência pública, e durante essa audiência ele acompanhou todas as denúncias que estavam sendo colocadas ali pelos operadores, pelos consumidores de telefonia fixa e telefonia móvel, e depois de tudo nós falamos com ele que nós iríamos fazer uma fiscalização em loco, mas de forma surpresa, de forma inopinada. O dito cujo superintendente da Anatel foi oficiado em tempo hábil, com pelo menos uns 15 dias de antecedência da data que foi devidamente acordada entre os membros da CPI. fomos ao centro da cidade, Avenida Afonso Pena, fomos na TIM, fomos na Vivo, fomos na Oi, na Rio de Janeiro, e constatamos inúmeras irregularidades. Até hoje nós estamos esperando o moço, até hoje, doutor Wilson, nós estamos esperando. E ele esteve na CPI, disse com toda a clareza, porque está em notas taquigráficas, está nas notas taquigráficas, não, pode ir, como eu sou muito precavido com essas coisas, eu fiz questão de indagá-lo, eu queria saber do senhor se o compromisso que o senhor está fazendo aqui conosco, é um compromisso sério e tal, não, não, eu já fui oficiado aqui e estou respondendo aqui prontamente, nós vamos comparecer porque eu entendo isso, não foi, tamanhos são os picaretas, então, as agências reguladoras que têm o poder dever, poder dever enquanto o poder da administração pública de regular, de fiscalizar, não fiscaliza nada. um exemplo, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Hugo Asmelo, mais próximo que nós temos aqui, latente debaixo dos nossos olhos, é a Agência Nacional de Mineração, a ANM, que deveria fiscalizar as barragens, e olha o que aconteceu, já temos quase 300 pessoas mortas, 270 em Brumadinho e 19 na barragem Fundal em Mariana, não fiscaliza ninguém. E aí, quando você aperta, não, não, não temo efetivo, como se isso fosse o bastante para poder se esquivar. Então, quando nós propusemos essa, tivemos a iniciativa de propor essa obrigatoriedade de obrigar mesmo as operadoras de telefonia fixa e imóvel a disponibilizarem em seus sites, tabela de serviços prestados em suas respectivas tarifas, isso vai ser bom para o consumidor, porque vai criar ali uma concorrência. E hoje é fácil para acessar a internet, o consumidor vai no site de uma, não, esse aqui presta desse jeito. Olha, está, essa daqui está prestando com preço mais em condições, o pacote é melhor. Isso traz mais clareza. E isso está em pleno acordo, deputado Douglas Mello. ao que prevê toda, 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 toda diretriz do Código de Defesa do Consumidor, que é publicidade, que é transparência, não é? E de forma especial lá no artigo 30 da lei 8.078, barra 90, que vincula a publicidade. O cidadão chegou na loja, olha, esse copo está anunciado por 10 reais e está lá o anúncio, não adianta falar que é 15, não, porque o anúncio vincula, a publicidade vincula o contrato. Então, quando o site disponibiliza os valores, você facilita para o consumidor fiscalizar e ter como opção. E essa opção, essa liberdade de opção, faz com que o consumidor ganhe ponto a mais nessa guerra com as grandes empresas. Agradeço ao relator e, obviamente, aos colegas deputados que aqui também aprovaram a matéria. Com certeza, contamos com a aprovação dos senhores também em plenário. Muito obrigado. Projeto de lei 2895, barra 2015, primeiro turno. Dispõe sobre a obrigatoriedade de acomodação dos produtos sem glúten ou lactose em espaço único de destaque por mercados e estabelecimentos com gêneros. Autor, deputado Léo Portela, relator, deputado Cleitinho Azevedo. Na condição de relator, passo a emitir meu parecer. Aparecer para o primeiro turno no projeto de lei nº 2895, barra 2015. Relatório. De autoridade do deputado Léo Portela, a proposição em análise dispõe sobre a obrigatoriedade de acomodação dos produtos sem glúten ou lactose em espaço único de destaque por mercados e estabelecimentos com gêneros. A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1. Em cumprimento no disposto do artigo 173 do regimento interno, esta proposição foram anexados aos projetos de lei nº 135, barra 2019, da deputada Ana Paula Serqueira e no nº 4007, barra 2017, do deputado da Lencar da Silveira Juno, por conterem matéria semelhante à da proposição em estudo. Compete a essa comissão examinar o mérito da proposição nos termos regimentais. Fundamentação. A proposta em discussão visa obrigar os mercados, os supermercados, os hipermercados e os estabelecimentos com gêneros, cuja área seja superior a que possuem mais de três caixas registradoras e acomodar em espaço único e destaque gôndolas ou prateleiras os produtos alimentícios sem glúten ou lactose. No mérito, a proposta visa proteger a saúde pública, que é direito de todos e dever do Estado. As pessoas terão condição de saber com segurança onde poderão encontrar produtos sem glúten ou lactose. Tende-se aqui com efeito a política social que... Objetivo a redução do risco de doenças e de outros agravos, de modo a proporcionar o amplo acesso do cidadão à promoção, à proteção e à recuperação do seu bem-estar. Ademais, tal proposta é vazada em termos bastante razoáveis, uma vez que se aplica apenas a supermercados cuja área seja superior a que possuam mais de três caixas registradoras. De fato, estabelecimentos menores teriam dificuldades em cumprir os comandos incertos na proposta. À luz das regras de técnica legislativa, a proposição merece aperfeiçoamentos, ademais, falta-lhe a previsão de sanção no caso de descumprimento do seu conteúdo. Tais vícios foram sanados no substitutivo número um da lava da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Para discutir, seu presidente. Fique à vontade. Deputado Guilherme. Boa tarde, seu presidente, boa tarde, ilustres membros da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte. Eu não sou membro dessa comissão, mas me interesso especialmente por esse projeto e por isso fiz questão de aqui estar presente para a gente poder conversar sobre ele. Então, eu peço a todos um minuto da atenção para que a gente possa aprofundar eventualmente no que são os desdobramentos desse projeto. Eu pude acompanhar, seu presidente, que no seu parecer foi enfatizada a questão da proteção à saúde do consumidor. Eu tive a oportunidade de analisar esse projeto já na Comissão de Constituição e Justiça. Lá a gente analisou unicamente a questão constitucional, o projeto atende às exigências constitucionais. Mas é que eu acredito que a gente pode mergulhar numa análise não se o projeto está em conformidade ou desconformidade com a Constituição, mas se o projeto é bom ou ruim. Se o projeto, ele de fato protege o consumidor ou se ele pode, de alguma maneira, acabar prejudicando o consumidor. Então, eu gostaria que a gente analisasse o que o consumidor ganha com esse projeto. Eu vejo duas possíveis respostas. A primeira delas é que ele ganharia uma proteção à saúde, mas eu ouso discordar, porque a questão da saúde já está atendida nas regras que são federais, inclusive, que dispõem sobre a rotulagem dos produtos. Então, os produtos que contêm glúten, os produtos que contêm lactose, eles já vêm informados no rótulo do produto à existência dessas substâncias. E, para aquela pessoa que é portador, por exemplo, de uma doença celíaca ou de uma intolerância à lactose, não tenha dúvida, essa pessoa não terceiriza e nem delega a responsabilidade de cuidar da saúde dela para um repositor de estoque de supermercado. Essa pessoa faz questão de ela própria conferir a rotulagem daquilo que ela vai pôr no seu carrinho e daquilo que ela vai consumir. Então, a proteção à saúde, eu vejo que ela já está atendida na regra hoje existente, federal, sobre rotulagem de produtos que exige que se informe que existe glúten, que existe lactose. A gente poderia imaginar que o consumidor que não ganha nesse aspecto da saúde, porque isso já está atendido, ele ganha num aspecto de comodidade, porque ele sabe que ele não vai ter que ficar olhando produto por produto, ele pode já ir direto numa determinada gôndola, direto num determinado freezer. Mas essa comodidade, ela tem um preço. E é nesse ponto que eu quero analisar aquilo que o consumidor perde com esse projeto. A primeira coisa que eu vejo que ele perde também é comodidade, porque, por um lado, pode ser muito simples e muito bom para o consumidor ele saber exatamente qual gôndola que ele tem que procurar se ele quiser um produto sem glúten, qual freezer ele tem que procurar se ele quer um produto sem lactose. Mas, por outro lado, há famílias, como é o caso da minha, em que há pessoas que têm intolerância à lactose e outras que não. Então, é um carrinho de supermercado que vai ter produtos com e sem lactose. Eu posso encontrar tudo isso hoje numa mesma geladeira, no mesmo freezer, no mesmo espaço de refrigeração. Se aprovada essa regra, eu vou perder esse conforto de fazer tudo em um único lugar. E eu vou precisar ir a dois lugares diferentes na minha compra para poder, num primeiro momento, comprar os produtos que vão me atender com lactose e, num segundo momento, os produtos que atenderão a minha esposa sem lactose. Então, o ganho de comodidade de você saber aonde ir, ele é compensado por uma perda também em comodidade da pessoa ter que se deslocar às vezes para dois locais diferentes para fazer uma única compra. Mas o consumidor não perde apenas comodidade com esse projeto. Ele perde dinheiro e ele perde escolhas. Como que ele perde dinheiro? Não tenhamos dúvida. Esse projeto, na medida em que ele obriga espaços diferentes para armazenagem, ele obriga duas coisas. Ele obriga um aumento nos custos de espaço mesmo, ou seja, onde antes havia uma gôndola, agora terá que haver duas, e espaço é uma coisa cara, quem é comerciante, quem é lojista, como eu sei que é o seu caso, senhor presidente. Sabe o quanto que o espaço de loja é um componente caro e é um fator importante no preço? Então, esse uso adicional de espaço, ele vai ter um impacto depois nos custos do estabelecimento e não tenhamos dúvidas, esse custo em algum momento vai parar no preço. E a gente tem também uma questão, no caso dos lácteos, de necessidade de duplicar estruturas de refrigeração. E aí, ao invés de ter um freezer funcionando e comendo energia, serão dois gastando energia, aumentando os custos do estabelecimento e, novamente, isso indo parar no preço. e não nos enganemos, por mais que a gente esteja diante da norma de supermercados, acima de, eu acho que são 500 metros quadrados, se não estou equivocado, de três caixas registradoras, o fato é que, também para eles, o espaço é um componente importante. Também eles, às vezes, tendo mais espaço, vendem mais produtos, mais diversidade de produtos. Então, também para eles, esse uso adicional de espaço para atender essa regra, atender esse projeto, pode gerar um acréscimo de custo que vai parar no preço. E quem que é mais prejudicado quando isso vai parar no preço? O mais prejudicado é o consumidor mais pobre. Porque o consumidor que tem mais dinheiro, ele pode, bem, ele pode pagar pela comodidade, ele pode pagar por essa questão de encontrar tudo em locais já previamente sabidos e separados. O consumidor mais pobre, quando vê essa elevação no preço, isso pesa muito mais no orçamento dele, isso inviabiliza que algumas vezes ele próprio consiga adquirir todos os produtos que são necessários para a sua família. Mas não só isso, isso pesa no empreendedor, especialmente no empreendedor mais pobre. Porque três caixas registradoras têm muito mercadinho que tem. Então, quando a gente obriga esse empreendedor a ter uma estrutura duplicada, a ter dois freezers para refrigeração de produtos lácteos, ele pode simplesmente ter que viver na ilegalidade, misturando os produtos e vivendo à margem de uma multa de um fiscal, ou ele pode optar pela redução da liberdade de opção do consumidor. E a liberdade de opção do consumidor é algo importante, como bem salientado pelo colega Sargento Rodrigues na fala anterior dele. E como que seria essa limitação? Ora, se o empreendedor, se o dono do supermercado se vê diante de um aumento de custos para poder fazer essa segregação, ele pode optar por realizar essa adaptação, aumentando os seus preços, ou ele pode simplesmente optar por parar de vender produtos sem glúten, parar de vender produtos sem lactose, fazer o feijão com o arroz dele, não ter aumento de custo, não ter aumento no preço para o consumidor continuar competindo por aquela clientela com o preço mais barato. Por isso, senhor presidente, eu vejo esse projeto como muito bem intencionado, certamente, mirando talvez na questão da saúde, mas que essa questão já vem protegida pela rotulagem, que é uma norma federal, e essa questão não é suficiente para compensar as perdas que terão os consumidores, não digo nem para os consumidores, mas os consumidores, com a possibilidade de aumento no preço que eles pagam, com a falta de comodidade de não poder fazer todas as compras em um só lugar e pelo risco de perda de liberdade de opção quando ele parar de encontrar os produtos que deseja, porque a venda desse produto se tornou inviável em razão de uma muito bem intencionada norma. Por essa razão, eu peço aos colegas, membros dessa comissão, que discutindo e debatendo esse posicionamento, me acompanhe em uma conclusão de que é contrário à aprovação desse projeto, contrário a que essa propositura vire regra em toda a Minas Gerais e que a gente tenha menos liberdade para os consumidores, mais custos para os consumidores e, certamente, um ambiente pior para se viver. Muito obrigado. Continua a discussão? Presidente, queria discutir rapidamente. Boa tarde. dizer que eu acho que é uma questão, na minha opinião, que o projeto é simples, ele estabelece simplesmente que os grandes supermercados, os hipermercados, os estabelecimentos superior a 500 metros quadrados, ou seja, que possam disponibilizar um espaço de destaque para esse tipo de produto, produtos sem glúten, lactose, essa setorização dos produtos já é naturalmente feita por todos os supermercados, até os pequenos já fazem isso, é uma questão, na minha opinião, lógica. Isso, quem ganha, isso facilita a vida do consumidor, que é uma forma de organizar. Quando você entra no supermercado, a família vai fazer a compra, já olha para cima as placas de identificação, produtos de higiene, está no setor, laticínios, está no outro setor, imagina você percorrer o supermercado, você está lá com a lista de 30, 20 itens, não importa, você vai procurar de maneira aleatória, evidentemente que é uma questão de logística, de que esses produtos, não necessariamente os que contêm os produtos sem glúten ou lactose, mas qualquer tipo de produto, ou seja, todos os itens dispostos nas gôndolas dos supermercados já tem, já tem uma disposição organizada no sentido de facilitar a vida do consumidor e com certeza o supermercado, o empresário ganha mais com isso, porque a pessoa ganha agilidade, ganha tempo, ela vai diretamente no que ela quer, se a pessoa quer um produto sem glúten, ela vai saber qual o setor do supermercado onde aquele produto vai estar disponibilizado ou um produto sem lactose. Eu não vejo isso como de forma alguma, eu não consigo perceber de que forma isso poderia provocar aumento do custo para o empresário. Eu acho que ele teria muito mais dificuldade, não só para ele, mas o consumidor também, se ele for procurar de maneira aleatória um produto num grande hipermercado, por exemplo, num atacadão, não sei se lá em Sete Lagos tem, é gigantesco, é muito grande o atacadão, imagina só, a pessoa procurar quanto tempo ele vai levar para encontrar, eu não vejo dificuldade nem o óbvio de aprovar essa matéria, eu acho até que é muito óbvia e não dificulta, eu vejo ela no sentido de facilitar a vida do consumidor e da mesma forma contribui para o empresário também, não vejo dificuldade nenhuma, queria deixar apenas aqui a minha posição, presidente, obrigado. Ainda para discutir, senhor presidente. Só um minuto, só para a minha questão de ser relator do projeto, eu acho que é muita sacanagem que um deputado vai ser relator do projeto, o projeto é constitucional, você querer derrubar um projeto que é constitucional, acho que essa casa aqui é democrática e cabe 77 deputados analisar lá no plenário, plenário soberano, então a gente escolhe se o projeto é assim ou não, agora não pode que cinco deputados querem resolver um problema de um projeto que tem 77 para representar cada instrução, cada ideologia, então eu entendo o seu posicionamento, Guilherme, acho importante, eu acho que a gente não pode mais sufocar mais o empresário também, acho que o empresário precisa ter ânimo para trabalhar, quanto mais a gente sufoca ele, o consumidor final também vai ser sufocado, mas eu acho que o projeto é simples, mas eu quero deixar isso bem claro, eu acho que é lá que a gente tem que votar, é lá que a gente vota sim ou não e derruba o projeto, porque eu acho que até o autor não está aqui para defender, então se o projeto é constitucional, por mais que às vezes eu vou ser relator de um projeto e não posso concordar com o projeto, mas eu tenho a obrigação de, se ele for constitucional, levar ele para lá para a gente discutir e lá a gente resolve se vota favorável ou vota contrário, mas fique à vontade, Guilherme. Sr. Presidente, primeiro vou esclarecer uma questão que talvez seja um equívoco, a única comissão cujo parecer é terminativo aqui na Assembleia é a Comissão de Constituição e Justiça, a única comissão cujo parecer é terminativo é a Comissão de Constituição e Justiça, então se a Comissão de Constituição e Justiça der um parecer pela inconstitucionalidade, antijuricidade, ilegalidade de um projeto, ele para ali e ele não vai a plenário, mas os pareceres dados aqui não impedem que o projeto vá a plenário, o projeto irá de toda forma a plenário, ele pode ir com uma indicação da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte de que é um projeto que sob a ótica dessa comissão especializada na matéria é um projeto prejudicial ao consumidor ou ele pode ir com a indicação de que é um projeto bom para o consumidor, então ele irá a plenário de toda forma, que é meramente uma indicação que a comissão faz ao plenário se na ótica dela que defende uma visão específica o projeto é bom ou ruim e muitas vezes isso orienta o trabalho e o voto dos nossos colegas, ou seja, muitas vezes no volume de trabalho que a gente tem não é possível que cada parlamentar analise em detalhes cada projeto e muitas vezes o parlamentar confia que a comissão específica opinou favoravelmente, então o projeto é bom, se opinou contrariamente, então o projeto é ruim, mas isso é importante que a comissão opine, porque a análise de constitucionalidade já foi feita na CCJ, essa questão de o projeto é constitucional ele tem que aprender ele já irá, mas prosseguindo na questão de mérito mesmo, eu vejo que se uma proposição ela é natural, ela é óbvia, ela já seria favorável ao que faz normalmente o empresário e o que procura o consumidor, não é necessário que a gente obrigue isso na forma de lei, porque o que a gente está fazendo aqui é falar que o que a gente considera natural e bom e óbvio vai ter que ser colocado goela abaixo de quem não considera porque a gente pode ter lojistas, a gente pode ter supermercados, a gente pode ter às vezes um mercadinho com três caixas registradoras que entende de maneira contrária e não é uma questão de fazer tudo virar aleatório uma grande salada de frutas ali na disposição das suas gôndolas não, mas simplesmente é o comerciante ter um único freezer porque se ele tiver um único freezer ele não vai poder disponer esse freezer de produtos com e sem lactose, aí ele vai ter que escolher se ele vende com lactose se ele vende sem lactose ou se ele vai ter que comprar outro freezer e dobrar a conta de luz dele, então se é tão óbvio esse arranjo ele não precisa ser obrigatório na forma de lei e se a gente está fazendo uma lei a gente está impedindo a liberdade de qualquer cidadão discordar da opinião de nós quatro que aqui estamos a opinião do 77 do plenário a gente está dizendo que cidadão mineiro nenhum pode discordar da gente porque agora virou lei e ele é obrigado a fazer aquilo que a gente considera que é natural e que é óbvio me parece mais adequado que a gente só faça essas limitações de liberdade quando a gente estiver diante da segurança da pessoa e especialmente diante de riscos para terceiros porque se a gente não tem essa questão envolvida é imposição da nossa vontade é um ato de arbítrio é um ato de força é um ato de dizer que o cidadão não pode pensar por ele mesmo ele tem que fazer aquilo que a gente decidiu que é melhor para ele por essas razões e tendo a certeza de que o projeto de toda forma irá a plenário é que eu considero importante que ele vá a plenário com a indicação de que é um projeto em que pese aparentemente parecer benéfico ao consumidor em seus desdobramentos ele é contrário porque ele pode significar perda da comodidade de encontrar tudo em um só lugar perda da liberdade de encontrar os produtos que quer a escolha de como ele quer consumir e principalmente aumento de custos que prejudique especialmente o consumidor mais pobre pela ordem senhor presidente boa tarde Douglas respeitando aqui o caro amigo caro amigo deputado Guilherme só vou discordar num ponto em algo que o senhor falou eu nem iria discutir essa matéria até porque em minha opinião está claro aqui está explícito qual é a preocupação do deputado Léo Porterna a preocupação do deputado pelo que eu vejo é fazer justamente com que o consumidor ao entrar em um Marte Minas em um apoio tantos que nós temos no estado ele já saber local específico e não falando apenas daqueles que vendem no atacado mas também no varejo ainda bem que esse é um ramo que cresceu muito no Brasil é para que ele identifique imediatamente onde estão esses alimentos que tem hoje na sociedade um papel muito além de uma questão ali não está não é uma questão de uma dieta passada por um professor por um personal trainer ali tem uma dieta que normalmente ela é prescrita por um médico então nós estamos falando de uma situação de saúde pública e eu vejo que a preocupação do deputado Léo Portela que é um dos grandes defensores da família nessa casa é proteger também a família para que ele encontre mas o que eu quero discordar aqui do senhor e isso faz parte da democracia mas para as pessoas que estão nos assistindo eu acho que nós temos sim que propor leis quando o senhor diz que quando nós estamos propondo leis nós estamos querendo dar a pessoa somente uma opção e tirando dela o livre-arbítrio eu acho que é pelo contrário as leis elas podem ser questionadas e podem ser melhoradas com o passar dos anos por exemplo o presidente da república acabou de realizar um decreto de fazer um decreto onde que ele libera o porte de arma para várias pessoas no país e ao mesmo tempo foi realizada uma pesquisa no início do ano onde que mais de 60% das pessoas eram a favor do porte de arma depois que o presidente ele assinou o decreto foi realizada uma pesquisa essa semana onde mais de 60% dizem que são contra o porte de arma porque é normal às vezes após a aplicação da lei as pessoas mudam a opinião delas isso faz parte de um país democrático mas essa comissão em si por se tratar de defesa do consumidor eu acho que cabe a nós propor lei sim não para prejudicar o empresário pelo contrário mas para que o empresário tenha também a tranquilidade de saber que aquele que é o seu maior bem está protegido que é o seu cliente e aqui deve ser o nosso papel dentro dessa comissão claro que sim ajudar o empresário também para que ele possa continuar gerando emprego mas a única ponderação que eu quero fazer é só discordando dessa parte quando o senhor diz que às vezes a lei ela vai obrigar a pessoa a agir somente de uma forma porque vai envolver no seu livre-arbítrio eu acho que não acho que essa lei aqui a proposição é justamente uma questão de saúde pública é porque ao ao entrar em um em um atacadão ou em um grande supermercado ali o cliente ele vai ter de imediato a certeza de onde que esses produtos estão sendo vendidos e acho deputado Cleitinho que nós podemos até expandir procurar aqui uma forma porque isso vai acontecer muito de agora para frente o que mais se fala hoje no Brasil é bem estar as pessoas estão se preocupando cada vez mais com a sua alimentação olha e há 10 anos se as pessoas se preocupavam tanto em beber um suco ao invés de um refrigerante nós tivemos por exemplo nos Estados Unidos esqueci o nome do filme mas é um filme muito interessante baseado em fatos reais de um homem que fez um filme para mostrar que o McDonald's ele prejudicava a vida das pessoas super size B super size B quando ele fez esse filme interessante que muitas pessoas falaram justamente esse termo que o senhor usou ah não a pessoa come McDonald's se quiser ele falou não eu estou querendo demonstrar que o McDonald's só mostra a delícia dos seus alimentos não demonstra o quanto ele faz mal à saúde ele ficou um mês tomando Coca-Cola e comendo McDonald's depois ele realizou uma bateria de exames antes só assistiu o filme sabe disso um mês depois ele voltou ao médico para realizar a bateria de exames quando ele chegou o seu fígado o seu fígado ele tinha entrado numa situação crítica ele tinha aumentado a glicose depois disso sabe o que o McDonald's fez o McDonald's não quebrou pelo contrário criou vários sanduíches que tem mais uma linha natural do que gordurosa então talvez quando a gente protege o cliente nós estamos também mostrando ao empresário que ele pode trabalhar melhor que ele tem que lutar cada vez para atender melhor o seu cliente é só essa ponderação que eu quero fazer e concordando com a sua opinião de parlamentar mas ao mesmo tempo deixando bem claro qual é a minha diante desse assunto senhor presidente só para que fique claro a minha maior preocupação aqui é a proteção do consumidor especialmente do consumidor mais pobre é que às vezes fala-se muito do empresário do empresário a preocupação é com o consumidor especialmente mais pobre agora um possível efeito desse projeto pequenos mercados que não são essas grandes redes Marte Plus Verde Mar etc que tem três caixas vão passar a ter dois vai ter mais fila vai ter menos emprego mas não vai ter a obrigação de entrar nessa regra infelizmente é o que pode acontecer menos conforto para o consumidor mesmo com a melhor das intenções mas a minha preocupação aqui é o consumidor especialmente o mais pobre foi sugerido pedir-se vista não é a intenção eu estou aqui em substituição queria realmente só trazer esse debate mas eu entendo que a comissão tem acredito tem total condição de no presente momento fazer a apreciação da matéria fazer a sua avaliação e eu agradeço a oportunidade de poder participar desses trabalhos de vocês me escolherem a gente ter aqui um debate rico com muita atenção com muitos argumentos tendo a certeza de que a gente está fazendo o melhor cada um na sua convicção para contribuir para uma legislação mais justa e que efetivamente melhore a vida das pessoas no nosso estado muito obrigado presidente rapidamente bem observado aqui pela nossa consultora essa proposição não vai atingir os pequenos porque ela coloca como obrigatoriedade aqui o estabelecimento tem que ter três caixas e também quinhentos metros quadrados as duas condições não é apenas três caixas tem que ter quinhentos metros quadrados um pequeno estabelecimento não terá quinhentos metros quadrados então não atingirá os pequenos empreendimentos só isso continuem a discussão aparecer insere-se a discussão em votação aparecer deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado aparecer registro o voto contrário do deputado Guilherme da Cunha passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento deputado sargento Rodrigues requerimento de comissão 2331 barra 2019 excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 e do regimento interno seja encaminhada a procuradora chefe da procuradoria da república em minas gerais pedido de informações sobre as denúncias e solicitações feitas pelo senhor Carlos Renato Parreiras quadro todas acompanhadas de documentação durante a 14ª reunião ordinária da CPI da telefonia realizada em 20 de 11 de 2013 assim diante do exposto quanto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento em votação requerimento deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento deputado Bartô excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a eficácia do decreto 45.557 barra 18 que regulamenta a lei 15.0772 da barra 04 que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino à luz do princípio da razoabilidade e liberdade de escolha melhor interesse da criança e do fundamento livre da iniciativa em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado encerramento encerramento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece pois não eu gostaria de só fazer uma colocação se o senhor permite rapidamente presidente só para destacar aqui uma questão que está sendo muito aí discutida no país que é de interesse e é objeto dessa comissão que é a matéria que tramitou lá na câmara federal sobre o fim da cobrança das bagagens despachadas pelas empresas aéreas então quero destacar aqui a luta do deputado federal Alton Prado que é membro da comissão de defesa do consumidor lá na câmara dos deputados e ele foi decisivo na aprovação do fim da cobrança das bagagens despachadas por empresas aéreas todos sabem que desde 2017 junho de 2017 foi instituído aí essa cobrança e aí houve uma grande realmente um grande desrespeito ao consumidor inclusive a ANAC que é a agência nacional desse setor mentiu ao consumidor enganou e disse que haveria inclusive redução das passagens aéreas com o início da cobrança das bagagens despachadas que ocorre desde 2017 e o que se observou nesse período de 2017 até hoje é aumento aí das tarifas acima da inflação aumento da tarifa de embarque em muitos aeroportos e simplesmente com orientação da ANAC que presta um desserviço ao consumidor que ela não é uma agência como todas as outras não é uma agência autônoma que defende realmente o direito do consumidor ela recomendou essa cobrança com o argumento de que haveria uma redução das tarifas aéreas o que não ocorreu é o mesmo que acontece aqui com as empresas do transporte coletivo que retiram os cobradores reduzem os seus custos e aumenta o valor da tarifa do transporte coletivo as empresas do setor aéreo fizeram a mesma coisa instituíram com autorização da ANAC a cobrança pelo despacho das bagagens com o argumento de que haveria redução e houve aumento então a câmara aprovou o senado aprovou o fim da cobrança pelo menos de um limite mínimo gratuito de bagagem que é até 23 quilos e agora o projeto vai a sanção do presidente Jair Bolsonaro inclusive o presidente Jair Bolsonaro em entrevistas já afirmou que o coração dele diz que ele deve manter o fim da cobrança da forma como foi aprovado pelo congresso então eu quero aqui simplesmente falar da luta do deputado Antônio Prado nesse sentido e espero que o presidente possa ouvir o coração dele como ele já afirmou e decidir dessa forma sancionar a lei e não ceder ao lobby e a pressão das empresas do setor aéreo e que já que o assunto aqui é o setor aéreo inclusive tramita na Câmara Federal o PL 64 de 2019 que institui os PROCON nos aeroportos um projeto de autoria do deputado Antônio Prado que pode facilitar a vida de milhares de pessoas que não tem condição de deslocar e você tem ali uma unidade do PROCON no aeroporto no sentido de que o cidadão possa fazer sua denúncia conferir a qualidade do serviço e poder defender o seu direito de consumidor e ter esse acesso direto aos serviços prestados pelos PROCON também aí nos aeroportos pelo país então queria destacar presidente essas duas questões obrigado nada senhor presidente o tema levantado pelo colega é muito do meu interesse e me encanta a questão das bagagens da cobrança pelas bagagens nas viagens aéreas é um tema que quando criado quando implementado suscitou muito debate na população e de fato havia essa promessa de que seria uma oportunidade de termos passagens mais baratas e um tema que agora volta a baila no congresso voltou a discussão voltou a votação e uma revisão dizendo que ou não abaixou ou não abaixou o suficiente então que era para parar de cobrar pela bagagem mas aqui no contexto da comissão de defesa do consumidor defesa do contribuinte eu quero dar um depoimento pessoal como consumidor mesmo de que eu viajo não com tanta frequência quanto minha esposa gostaria que a gente viajasse mas certamente com mais frequência do que eu gostaria de poder ficar em casa poder passar mais tempo com a família a maior parte das minhas viagens são de fato a trabalho e as viagens a trabalho elas tem a peculiaridade que quase sempre a gente vai com a roupa do corpo e no muito, muito mais uma muda de roupa porque são viagens rápidas então na maior parte das vezes eu viajo sem bagagem na maior parte das vezes eu viajo no muito com uma malinha de mão e eu adoraria como consumidor eu me compadeço das pessoas que estão lá tendo que pagar pelo despacho da bagagem mas eu adoraria como consumidor que pelo menos pelo menos a companhia aérea me pudesse dar um desconto se eu não despachasse a bagagem ou seja tem o preço da passagem a passagem inclui lá o despacho de uma bagagem até 23 quilos grátis mas eu gostaria muito que a companhia aérea pudesse me dar um desconto se eu optasse por viajar só com a minha mala de mão porque a maior parte das vezes é como eu viajo e eu tenho certeza que isso poderia fazer a passagem ficar um pouco mais em conta para quem viaja para cumprir compromisso profissional então eu tenho essa sugestão a fazer claro que não é aqui para casa porque é uma matéria federal é uma matéria do congresso mas peço até ao colega Prado que leve a sugestão ao seu irmão que está no congresso nacional quem sabe ele não possa lutar não mais essa questão da cobrança mas quem sabe ele não pode lutar em defesa do consumidor para permitir a companhia aérea dar desconto para quem não despacha bagagem e eu adoraria ver uma proposição dessa natureza vingar no congresso nacional eu adoraria que isso virasse realidade e eu tenho certeza que milhares ou milhões de outros viajantes também gostariam que isso pudesse acontecer vamos lançar a ideia lançar essa proposição de permitir que a companhia aérea dê desconto para o viajante que vai sem bagagem se puder levar o seu irmão agradeceria bastante sim deputado guilherme é uma uma ótima ideia levarei a ele sim creio que é totalmente possível apresentar uma matéria nesse sentido para que a gente possa fazer a defesa e vamos contar com vossa excelência para que a gente possa mobilizar e o consumidor tem esse direito a ideia realmente é muito boa e levarei sim ao conhecimento dele para que ele possa elaborar um projeto de lei nesse sentido e só encerrando sobre essa questão do fim da cobrança de bagagens a ANAC está recomendando olha a agência está recomendando o veto da proposição enquanto o Ministério Público Federal defende a manutenção do que foi aprovado ou seja o fim da cobrança de bagagens repito essa cobrança foi instituída em junho de 2017 com o argumento defendido pela ANAC de que haveria redução das tarifas e de lá para cá aumentos sucessivos aumentos tanto da tarifa de embarque como também dos bilhetes aéreos então eu espero repito aqui que o presidente como já disse em entrevista que deve seguir o coração dele o coração dele diz para que ele sancione a lei a gente espera que ele sancione e não ceda a pressão e ao lobby aí das empresas do setor aéreo seria isso presidente agradecer ao deputado Guilherme e nós vamos levar assim ao deputado Elton Prado a sugestão obrigado encerramento cumprida a finalidade da reação boa tarde só justificar um abraço só justificar minha ausência aqui que como presidente da comissão dos direitos contribuintes do consumidor eu estava na câmara dos vereadores de Belo Horizonte da cidade que eu resido para poder fazer a defesa dos contribuintes então eu estava lá exatamente mais imposto não está sendo votado lá agora é um projeto que eleva diminui na verdade o índice que pode se construir área construída por loteamento fazendo com que isso você que economizou sua vida toda comprou um lote aquele lote se valorizou e você teria um patrimônio com aquele lote a partir do momento que ele pode construir menos do que antes você perde valor naquele lote aquele lote começa a valer menos isso faz com que aumente o custo também da construção aumentando o custo da construção o que acontece com a demanda diminui menos gente poder comprar se tem menos gente comprando também vamos produzir menos também produzindo menos é mais desemprego então fica aqui minha nota de repúdio para esse projeto do plano diretor onde ele visa realmente de certa forma aumentar o custo da construção e assim do contra toda uma lógica de mercado e prejudicando os mais humildes que tinham como patrimônio seus próprios terrenos e assim também viabilizando um pouco o mercado de construção e penalizando já a nossa economia que já está muito ruim obrigado eu que agradeço nosso presidente encerramento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí e aí